Olá, estudantes do Nono Ano! Nesse vídeo vamos falar como anotar as ideias importantes de um texto. Vamos lá, então! Você sabe compilar as ideias-chave de textos por meio de anotações? Quando você está assistindo uma apresentação, está assistindo uma aula, uma palestra, você consegue anotar as ideias principais do texto? E você já fez anotações de ideias presentes em uma entrevista? Quando você está assistindo a uma entrevista, você já fez alguma anotação enquanto você está assistindo para colocar ali os pontos principais? Bom, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Why taking notes? Mas por que eu preciso fazer anotação? Né, professora? Por que eu tenho que fazer isso? Veja, good notes are very important for those who want to succeed at work and in his studies. As anotações, as boas anotações, elas são muito importantes para quem quer ter sucesso no trabalho e nos estudos. O que é importante a gente anotar, gente? Olha, com tanta coisa que você ouve numa aula, numa palestra, numa entrevista, numa apresentação, e isso você pode esquecer se você não anotar. Quando você está fazendo as anotações, você está mais concentrado, você está prestando atenção e quando você quiser ver as suas anotações, você vai lembrando, você vai lembrar daquilo que você ouviu. E isso vai te ajudar a ter sucesso no trabalho e nos estudos. Prepare o seu caderno e o material que você vai precisar para fazer as anotações. Outra coisa, Anote as informações contextuais pertinentes, aquelas que são mais importantes. Listen carefully, escute com atenção, tente não se distrair. Quando você estiver fazendo as anotações ali, não esteja com outro foco, prestando atenção em outra coisa, esteja focado. Continuando, Write down the details at the top of the paper. Essa dica é mais quando você vai fazer a leitura de um texto e que você precisa anotar as ideias principais. Então, você vai anotar os detalhes no topo da página. Eu gosto de fazer isso quando eu estou lendo um livro. Eu vou fazendo as anotações ali no ladinho. É bem legal. Write down keywords instead of complete sentence. Você vai escrever palavras-chave e não as frases completas. Use your own words. Use as suas próprias palavras. Não tem que escrever a frase como a pessoa está dizendo. Mas, coloque ali com as suas palavras. Pay attention. When taking notes of ideas present in an interview, pay attention to this expression. Olha essas expressões que são muito importantes. To me, I think, olha, pra mim, eu acho. I feel, I guess. Que também quer dizer eu acho, eu penso. Believe it or not, acredite ou não. In my point of view, no meu ponto de vista. Wow, bem. Ou então, the only thing I can think of is. A única coisa que eu consigo pensar sobre isso. Quando você estiver ouvindo, é muito importante você prestar atenção nessas expressões. Porque essas expressões vão indicar que ele vai dizer alguma coisa importante. Que vai ter alguma coisa ali importante para que você possa fazer a sua anotação. Então, veja. To me, I think, I feel, I guess. São todas expressões que você precisa estar atento. Essas expressões que a gente viu ali, elas são importantes por quê? Porque elas indicam que o entrevistado, a pessoa que está sendo entrevistada, ela vai introduzir ali, vai falar alguma ideia que pode ser importante para que você anote. Viram só que legal? Nesse vídeo, nós falamos sobre como fazer as anotações de palavras-chave quando você estiver escutando uma entrevista, ou escutando uma palestra, ou uma aula. Espero que vocês tenham gostado. Bye, bye.